Olá jovens, mais um dia, mais um vídeo do canal, e que dia é hoje? Pode ser terça, pode ser quinta, pode ser sábado, pode ser um dia qualquer, pode ser octofeira, não sabemos, o que sabemos é que isso é um canal de YouTube, então o que você faz? Você liga o sininho e já fica curtido tudo, já fica preparado para os próximos vídeos, e esse canal é o fruto do trisal proibido, de quem? Eu, João, minhas redes na tela, seu Rafael Corrêa, melhor editor de vídeos do Brasil, redes de Menino Rafa pela tela inteira, e Dona Nune, melhor capista, melhor artista gráfica, melhor tuto, redes de Dona Nune, então fique aí. No final eu volto, e quando eu voltar vai ter milhões de cuponses no paraíso do cupom, mas antes uma coisinha, o tio sorteia 70 livros por mês, você quer concorrer? Seja sócio aqui, entre no clube de canais e concorra ao seu livro, alternativamente você pode mandar acima de 5 reais no Pix, tá aqui o endereço do Pix, beijo no teu coração, fica com o vídeo que eu volto no final. Falha e falhará Falha, falha e falhará Olá, jovem! Sejam muito bem-vindos, bem-vindas, bem-vindes e bem-viades, estamos aqui com mais uma octofeira do comunismo brasileiro, e promessa é dívida. Você ontem no canal, viu o maravilhoso vídeo, o monarque anticolonialista e antiimperialista não é real, e não pode te machucar. Hoje, você verá a sequência desse vídeo, que é o Fernando Feriado Procolonial, é super real e vai te machucar pra caralho, tá? Pelo que me disseram, tá? E eu ainda não vi o vídeo, né? Eu sei que agora nós vamos pegar uma banguela e vamos descer rumo ao inferno do bom senso. Nós estamos indo visitar o cemitério de elefantes da razão, tá? Fiquem tranquilos que toda e qualquer possibilidade de sentido morrerá uma morte horrível durante esta segunda parte deste lindo vídeo, tá? Então, é meio que isso aí que eu estou esperando deste momento agora, né? Não acho que eu vou estar tão errado assim, né? Infelizmente, acho que eu vou estar corretíssimo. O dom de Apolo vem funcionando muito bem, tá? A gente fala o dom de Apolo brincando, tá, gente? Não é magia, é tecnologia, tá? É método. Então, agora, de verdade, laxate, laxate, Giovanni, laxate, onni esperanza, tá? Aqui, agora, o urânio começará a ser enriquecido. É apenas sangue, destruição, guerra, espionagem. Meu Deus, é. É apenas sangue, destruição, guerra e espionagem. Isso é o monarque, o monarque falando sobre os Estados Unidos. O monarque está errado, jovens? Não. O monarque está corretíssimo. A verdade, gente, é que a gente tem que pegar uma daquelas redinhas de pegar cachorro doido na rua, sabe? Aquele enforcador de pegar cachorro doido. Nós temos que pegar o enforcador de pegar cachorro doido e puxar o monarque para o nosso campo antes dele chegar na quarta teoria política, tá? Antes dele chegar na quarta teoria política, tá? Nós temos que pegar esse cachorro doido aí porque ele está começando a variar. Ele está começando a dar umas quebradas. Começando a dar umas quebradas. Então tem que pegar com a redinha e puxar e falar Vorta! Vorta, cachorro doido! Então é isso, tá? A real é porque senão, cara, ele vai dar uma volta de 360 graus na lógica, vai meter um chapéu de alumínio ainda maior em cima do primeiro chapéu de alumínio e aí, meu amigo, vai ser difícil. Mas sério, cara, esse é o mundo que a gente vive, cara. Esse é o mundo que a gente vive. Da fantasia maravilhosa dos filhos carinhosos. Monarque materialista criticando os Estados Unidos. O que está acontecendo? O que está acontecendo? Gente, é por isso que eu falei 360 graus, tá? É por isso que eu falei 360 graus. Até no meio do ano ele vira terraplanista, né? Vamos ver. Eu vou conversar, eu sou meio fanboy dos americanos. Ninguém sabia, feriado. Eu quero te agradecer muito por essa confissão. A gente ainda não sabia que você é meio fanboy dos estadunidenses. A gente sabia que você era fanboy de alemão. A sua foto desafiando uma zona antifascista, a gente ali descobriu que você curte muito italiano, que você curte muito alemão. Fico feliz também de você estar assumindo o seu amor pelos estadunidenses. Até porque, gente, foram os estadunidenses que deram para os alemãos e para os italianos. Boa parte dessas teorias, né? Olha que loucura. Suspeito para discutir esse tema. Eu entendo. Eu acho que sem os Estados Unidos, o mundo já teria caído em desgraça, velho. Eu acho que o sustentáculo do Ocidente é os Estados Unidos. E, cara, é a própria lixeira da ideologia falando, cara. É a própria lixeira da ideologia falando, cara. Sabe, assim, este porco ruminou na lixeira da ideologia e comeu tudo, cara. Toda a lavagem, toda a lavagem que foi servida foi comida. Sabe, assim, é um rolê impressionante. É o quinto cara da fila da centopeia humana da ideologia, cara. Sabe, assim, essa bosta já chegou, assim, sem nenhum nutriente. Sem a gente, a Rússia e a porra da China teriam feito um sopinha de letras dessa porra aqui, velho. É, pode, pode ser. Pode ser, né? Você vê que, tipo assim, alguém vira pra ele e faz assim, ó. Vocês não estão ouvindo, né? Sabe por que vocês não estão ouvindo? Porque isso é apito pra cachorro. É por isso que vocês não estão ouvindo, tá? É apito pra cachorro. Bate um vento, tá indo. É, o dia tá seco e o vento tá pra leste. Ó, de usar droga. É, ódio usar droga. É um equilíbrio de forças. Eu não odeio os americanos, nem a cultura americana, entendeu? Não, imagina. Não, não. É sério. É que tem uma diferença entre você entender que a cultura dos americanos é legal, eu gosto. Eu adoraria morar nos Estados Unidos, inclusive. Planejo um dia passar uns anos lá morando lá. Gosto da cultura que eles fizeram. Vai, cara. Deixa pra depois que você pode fazer hoje, não, cara. Sai das redes sociais todas. Sai das redes sociais todas, cara. Vai, vive seu sonho. Vive seu sonho e todo mundo te dá força, cara. Todo mundo te dá a maior força, cara. Vai. Não precisa nem voltar. Fica. Vai e fica. Tá? Faz teu nome e se consagra. Tá? Quando você tiver uma gripe, uma bronquite, bater num hospital, aí você posta pra gente. Vai lá. A liberdade de expressão que eu defendo tanto foi um conceito desenvolvido e promovido pelos americanos, entendeu? Não. Não foi. Né? O ponto de ser burro, cara, é que tudo é possível. Absolutamente tudo é possível. Né? Tudo é possível. Nem isso tá certo. Sabe? Nem isso tá certo. Então eu tenho profunda admiração de vários aspectos da cultura americana. Agora, a gente tem que separar a cultura americana pro povo deles, da relação dos Estados Unidos com quem não é o povo deles. O Monarque está falando do excepcionalismo americano e da herenfolk democracy. Tá vendo, cara, como é que é conflitante? Como é que é muito doido? O ser humano é doido demais, cara. O ser humano é doido demais, cara. Olha esse momento de lucidez louca. É muito ideologia ainda. É muito ideologia ainda. É uma visão totalmente superficial. Tá? Tá pra ter um inimigo maior do povo pobre estadunidense do que os próprios estadunidenses. Tá? Mas assim, bicho, fica ali, né? Fica ali sambando em cima da linha do bom senso. Entendeu? Os Estados Unidos, desde 1990, ele invadiu mais de 100 países. Vamos trabalhar porque é quase isso, tá? Invasões estadunidenses desde o de 1990, tá? A da Filipinas e a da Líbia, primeira vez, é em 1989, mas ela continua pra dentro de 1990, né? Vamos lá. 1990, Panamá, 1991, Haiti, Iraque, Kuwait, 1992, Somália, Iraque, 1995, Bósnia, 1998, Iraque de novo, 1998, Sudão, Afeganistão e o Iugoslávia foi em 99, Afeganistão em 2001, Iraque em 2002, Iêmen em 2002 também. Haiti em 2004, Somália volta em 2006, Irã começa a tentar a mudança de regime em 2005, vem até agora, Honduras em 2009, Líbia em 2011, Síria em 2011, Brasil a partir de 2016, Bolívia em 2019, Venezuela em 2019, Guiana em 2020, Iraque em 2020 de novo, Somália em 2020 de novo, Afeganistão em 2020 de novo. Teve o Quênia também, obrigado, eu esqueci do Quênia. Enfim. Enfim, né? Não dá 100, mas também não dá 5, não dá 10, não dá só 15, né? É speedrun de imperialismo, né, meu jovem? Desculpa, esse número não correto. Ele iniciou mais de 100 conflitos militares, ele matou centenas... Sim, não apenas conflitos militares. Esses números que a gente vai pegar, a gente pega bombardeamento, a gente pega conflito dentro, Síria também, que eu não... Eu falei da Síria? Não falei da Síria, não? Eu pulei a Síria. Síria. E a gente pega mudança de regime, tá? Mudança de regime. Ucrânia devia contar, né, porque o Euromaidan é todo feito, né? Aí, a gente tá pensando as mudanças de regime que foram direto. Se a gente for contar as mudanças de regime indireto, aí a gente tem que entrar com Marrocos, a gente tem que entrar com Argélia, a gente tem que entrar com Tunísia, a gente tem que entrar com Egito, a gente tem que entrar com Sudão, tem que entrar com Sudão do Sul, tem que entrar com Tchad, tem que entrar com Mauritânia, tem que entrar com Senegal. Rússia, Chile, Brasil Honduras, Hong Kong China Né? Coreia Enfim, enfim gente De milhares de pessoas no Oriente Médio Ele derrubou regimes Em vários, em todos os Regimes ditatoriais Ah, vai se fuder meu irmão, calma aí que eu vou pegar meu cigarro Eu preciso chupar minha droga Porque esse vídeo Tem o selo zema do eu quero me drogar Eu quero me drogar Eu quero me drogar Não tem como Não tem como, tem que ir lá Tem que botar o bastonete Na boca e tem que chupar droga Senão não aguenta gente Senão não aguenta Eu preciso de doses Inseguras De eu quero me drogar Porque Deus Como é difícil Isso Não Não Me aponta aí quantas democracias foram derrubadas Me aponte quantas democracias foram derrubadas Tá Vamos voltar até 1945 China China Síria Coreia China China de novo Irã Guatemala Tibet Indonésia Tudo Os Estados Unidos entrou Dentro da China Estados Unidos fez um massacre na Indonésia Estados Unidos tentou fazer a mesma coisa em Cuba Fez a mesma coisa na República Democrática do Congo A mesma coisa na República Dominicana Vietnã Todas as ditaduras do Cone Sul Estados Unidos interferiu na Polônia na década de 80 Interferiu em todos os países que se tornaram independente na África na década de 70 e 80 El Salvador, Nicarágua, Camboja, Líbano, Granada, Líbia Porra Lau Vietnã Grécia Guatemala Polônia Sabe, assim Me fala qual Escolhe o ano Quantos foram Sim Sabe o seu país Sabe o seu país Desculpa Você vive no Brasil Deixa eu te contar, feriado Você vive no Brasil Né Por mais que nos seus sonhos mais molhados você não viva no Brasil Você continua vivendo no Brasil Tá Só que Nós temos dois momentos de intervenção Só que Pô, me ajuda aí, meu irmão Os americanos É engraçado que todos esses regimes ditatoriais Acabaram Por sorte estavam sentados em Imensas reservas de petróleo Imensas O papo do petróleo de novo Não é possível Vamos ver Né Qual lugar Síria Tem Irã Tem Né É Aí a gente vai Pra África Todos eles têm Líbia Tem Filipinas Tem Somália Tem Iêmen Tem gás Afeganistão Iraque Tem Sabe Sabe Porra O papo Do petróleo Ah, mas não me venha por favor Com o papo De que existe Interesse financeiro Envolvido Na mudança de regime Propulgada pelo imperialismo Não Imagina Foram lá pra levar Uma águia careca É a diplomacia da águia É a diplomacia do careca Só que não entra só a cabecinha, né Ah, não me venha com fatos Por favor Esses fatos Destroem os meus argumentos Não, não Eu vou dar o exemplo Vou dar o exemplo prático aqui Vou dar o exemplo prático aqui Do Iraque Todo mundo fala do Iraque Claro A CIA Tinha relatórios De inteligência Dizendo que a porra do Iraque Tinha armas nucleares Não acharam Nenhuma Não acharam Nenhuma O próprio Primeiro Era armas químicas Não eram armas nucleares Era armas químicas No caso do Iraque Tá Primeiro Não acharam nenhuma E depois ainda falaram Sobre esse relatório Falando É, né Meio que não tinha Né Que loucura, né Agora O vice-presidente À época Tinha sido Do conselho diretor Da Halliburton E voltou Pro conselho diretor Da Halliburton Depois que terminou Só as petroleiras Ganharam Centenas de Bilhões De dólares Gente Vê Sirian Vê Sirian Se a minha agência De inteligência Diz Que o Caralho De um inimigo Ditador Pode ter armas nucleares Escondidas Eu não vou fazer nada Peraí Eu vou ficar Fernando Fernando Feriado Está defendendo O direito Estatunidense De polícia Do mundo É verdade O próprio Bush fez piada Disso no evento O próprio Bush fez piada Disso no evento Gente O Jimmy Carter Deu uma palestra Falando que os Estados Unidos Fizeram tudo O que eles podiam Para destruir a economia Da Coreia Jimmy Carter Presidente dos Estados Unidos Que entrou Com o papinho Progressista Do Vietnã Como é que a gente Sabe muito bem Farinha de qual saco Pertence Os Estados Unidos Não tem direito Nenhum A soberania De lugar Nenhum Fora dos Estados Unidos Estados Unidos Não é Polícia Do mundo Estados Unidos É um Câncer No mundo O câncer Original É a Europa Os Estados Unidos É o teratoma Ainda mais cruel Que se desenvolve Depois Tá Pode ser Que eles Talvez Tenham armas Sabe quem Que tem o maior Arsenal Sabe quem Que tem o maior Norte de armas químicas Vocês Americanos Ficar aqui De braços cruzados Ah não Pode ser que tenha Mas como É só um relatório De uma agência De inteligência Eu vou ficar De braços cruzados Não vou fazer Claro que não Invade essa porra Holiday Calma Você tá Mata a população civil Mata as crianças Estupra as mulheres Desorganiza Toda a sociedade Devolve Uma sociedade Inteira Inteira Pra era Do bronze Um milhão Um milhão Mortos Um milhão De vidas Iraquianas Só que a vida Marrom Pros Estados Unidos Não vale Não vale nada A vida Marrom Pra eles Não vale nada Bem ingênuo O nome Do que os Estados Unidos Faz É Terrorismo Estados Unidos É um Teratoma Estados Unidos É um Câncer Estados Unidos É um país Terrorista O que ele faz Contra as populações Civis do mundo Inteiro Chama Terrorismo De verdade Ah não Não é possível É sério Você tá sendo muito ingênuo Primeiro que você Dê alguma credibilidade Pra CIA Ele não está Sendo ingênuo Ingenuo Está sendo Você Em acreditar Que este homem Não sabe Tá Ingenuo Está sendo Você Em acreditar Em ingenuidade Quando estamos Trabalhando Com desonestidade É muito Diferente Ah não É simplesmente A maior e melhor Agência de inteligência Do mundo Velho A melhor E maior Agência De inteligência Do mundo Que falhou Miseravelmente Em centenas De tentativa De eliminar Um único Homem Beijos Fidel Beijos Fidel A maior E a melhor Segundo O CPTK Segundo O centro De pesquisa CIA A CIA É a melhor Você está De sacanagem Você está De sacanagem O que você A CIA Faz Cara Protege Os Estados Unidos Que por sua vez Protege O Ocidente Este homem Está replicando A ideia De guerra Cultural A ideia De choque De civilizações Vocês lembram Depois que tem O 11 de setembro O eixo Do mal O pináculo Do orientalismo Tá É isso aqui Agora É isso aqui Agora Que nós estamos Vendo Tá É o eixo Do mal É uma guerra De civilizações Isso aí Gente É Racismo Purinho Racismo Purinho Ah não Você está de sacanagem Eu estou falando Muito sério Você acredita mesmo Nisso Essa sua visão De mundo Exatamente É sério Eu acho ingênuo Pra caralho Inocente Máximo Eu acho que O negócio é o seguinte Inocente É o cara Que come Propaganda Cultural O dia inteiro E repete Sem pensar O cara Que é financiado Dentro de um Tink Tank Ele é Tudo Nessa vida Só não é inocente Não tem inocência Nenhuma Não tem inocência Nenhuma Gente A CIA Ela tem Compre Isso é Vira-latice Paga Principal objetivo Proteger e garantir A sustentação Da América Igual o STF Tem como principal Objetivo Proteger A construção Tava demorando O chapéu de alumínio Não tava É diferente Sem os Estados Unidos O Ocidente Não sobrevive É o sustentáculo Essencial Do Ocidente Você tira Os Estados Unidos Contar um segredo Pra vocês Vocês acham Que pros Estados Unidos O Brasil é o Ocidente? Vocês acham Que os Estados Unidos Considera a gente Parte do Ocidente? Porque esse Lulú da Pomerânia Que late Na frente Da mansão E dorme No relento Que é o senhor Feriado Vocês acham Que latino É ocidental Pros Estados Unidos? Você acha Que latino É ocidental Pra Europa? Tá? Esse é o Lulú da Pomerânia Que late E dorme no relento Só pra nada Bom, vamos Bicho Nem a União Europeia Nem a Europa Pros Estados Unidos Vale nada Cara Estados Unidos Tá fazendo Todo possível E todo imaginável Pra criar uma guerra Na Europa Pra ele poder Se locupletar Como ele se locupletou Na Segunda Guerra Mundial Com a diferença Com a diferença Que desta vez Os Estados Unidos Tá achando Que se ele arranjar Uma guerra mundial A guerra não vai chegar No colo dele Ledo engano Ledo engano Estados Unidos Está disposto A sacrificar Quantas vidas Humanas Quantas vidas Humanas Forem Necessárias Pra manter isso Cara Tá? Você acha Feriado Que algum de nós Pra eles É o Ocidente Nós não somos O Ocidente Não Nós não somos O Ocidente Não Supor que O Estados Unidos Suma Desapareça Fudeu Fudeu O mundo Para de funcionar É a ditadura geral A China Domina essa porra Aqui ó Num estalar de dedos Geopoliticamente Vão ter muitas guerras Pra estabelecer A posição de dominação Mas as duas únicas forças Grandes o suficiente Que restam São Grandes ditaduras É a Rússia E a China Você tem a Índia Grandes ditaduras Grandes ditaduras Porque os Estados Unidos Porque os Estados Unidos É uma democraciaça Estados Unidos É uma grande democracia Que não é? Que é uma democracia A maior democracia do mundo Agora é você Que tá de sacanagem Com a minha cara Que a China não é Eles tem um milhão De pessoas A Índia Fala sério Eles tem bomba atômica Pelo amor de Deus A Índia sim É uma belíssima De uma ditadura Rindutva, tá? A Índia sim É uma belíssima De uma ditadura Na mão do brahmanismo, tá? Tá de brincadeira A Índia não é um país foda? Mas, pô Tu tá falando que a CIA Realmente não faz mutreta Não, não tô dizendo Que não faz Eu tô dizendo que As mutretas Que ela faz Qual o país Que os Estados Unidos Entrou pra pôr Democracia Virou uma democracia? Qual o país Que ele entrou Que quando ele entrou Era uma democracia? Mas ele não entrou Vários Vários A esmagadora Maioria Se não todos A resposta é sim A resposta é o seu país O seu país Tá? A resposta primeiro É sim A segunda resposta É o seu país O seu país O seu país Cara É muito vendido É muito vendido Os caras Tem a pachorra O feriado Nem tá lá mais Mas assim O movimento dos caras Chamava Movimento Brasil Livre Tá? Movimento Brasil Livre O seu país O seu país O seu Tava as vésperas de um golpe Gente Gente O Jango Era um pequeno Burguês conciliador Pelo amor de Deus Cara Pelo amor de Deus Soviética Essa guerra É complexa Falar que os Estados Unidos Promove Os Estados Unidos Já derrubou Vários países Da América Latina Por causa Que ele tinha Uma empresa de frutas E ele queria Vender banana Pra caralho Não Tem alguém me ouvindo? Quem fala muito Da United Fruit Quem fala muito Da América Latina e Central Sou eu E o Pitilo Se você procura Vídeos sobre Granada Sobre El Salvador Sobre Honduras Só tem os nosso Tem gente vendo O mundo em vermelho? Que loucura Ele não derrubou Regimes democráticos Ele no máximo Apoiou movimentações Internas do país Pra impedir Outras ditaduras Foi isso Olha o pano Torce o sanguinho Passa o paninho Torce o sanguinho Passa o paninho Torce o sanguinho Passa o paninho O que aconteceu? Como aconteceu no Brasil Como aconteceu na Argentina Como aconteceu no Chile Não tem essa visão De Estados Unidos bonzinho Assim não Não é que é bonzinho É que Pra ele se proteger Ele precisava evitar Que a União Soviética Chegasse na América Latina Se o Holiday Fosse um estadunidense Conservador e republicano Branco Rico Ele estaria defendendo Os próprios interesses dele Né? Mas não é Não é Né? Por que Defende tanto Interesses que não são seus A maneira que ele achou De impedir isso Foi justamente Apoiando esses movimentos internos A questão é Não é Não é Que os Estados Unidos É um movimento de ataque Não é Que os Estados Unidos Tem um Obrigado Monarque Não é Um movimento De defesa É um movimento De ataque Não é Um movimento De defesa É um movimento De ataque Eu quero Só que vocês falem Comigo O que Que a Poderosa Granada Podia fazer Contra os Estados Unidos Granada Gente Granada Era uma Continua sendo Uma ilhota Granada É uma ilha Minúscula Tá? A ilhazinha De Granada O que Que a Ilha de Granada Poderia fazer Contra os Estados Unidos Né? O Bumbum Granada Ia fazer A explosão Tchacabum O que Que o Chile Ia fazer Contra os Estados Unidos O que Que é O Salvador Ia fazer Contra os Estados Unidos O que Somália Ia fazer Contra os Estados Unidos Uma grande visão De proteger A democracia No ocidente É que Para se proteger E portanto Para proteger A sua democracia Ele interfere No exterior Só que Essas interferências Ao meu ver Elas acabam Sendo positivas Ô velho Ô bicho O Lau Ia Dominar Os Estados Unidos O Lau Tinha um plano De mudar A população Inteira Para Delaware Tá? Era o plano Do governo Laosiano Em Cuba Ele foi defender O que? O comércio De açúcar E tabaco E a possibilidade De transformar Cuba Num cassino E um puteiro É isso que os Estados Unidos Foi defender em Cuba A exploração De açúcar E tabaco E a possibilidade De passar férias Num puteiro No Caribe Tanto que chama De Delaware Por isso que o Lau Queria ir pra Delaware Você tá maluco Holiday Com o caralho Eu não consigo enxergar Uma interferência Americana negativa Uma Nossa Holiday A Líbia De Muammar Gaddafi Era o país Mais rico Da África Tinha os melhores Índices Da África Inteira A Líbia Hoje em dia Tem tráfico De escravos Humanos A céu aberto Durante o dia Porque a noite Não tem luz Na Líbia Vou dar o exemplo Só da Líbia A Líbia Foi Devolvida A Idade Do Bronze Não enxerga Não enxerga Não, cara Não, é sério Desculpa, cara Você Vai estudar O monarque Falou Desculpa Vai estudar É cínico demais, cara Isso é cinismo, cara Isso é cinismo Puro Puro Isso é cinismo Purinho Isso aqui tem nome Isso aqui é ser Cínico Isso aqui é ser Cínico É um negócio Assustador Assustador Tá Sociedade Civil Na Guatemala Foi Destruída A troco De vender Banana A troco De vender Banana Falando Não é ingenuidade Não é ingenuidade Isso é fisicamente impossível Que um país Qualquer que seja Em todas as interações Geopolíticas Só vai causar Algo positivo Primeiro que isso é Fisicamente impossível A questão é Os efeitos negativos Não superam os positivos A gente tá quase na terceira guerra mundial Ih, vai dizer que a culpa é dos Estados Unidos É claro que é É claro que é Não, a culpa é do PT É O amor de Deus A culpa não é de um maluco Que tá dominando a Rússia E acha que ele tem que ser dono de todos os países ao redor dele A OTAN avançou sobre território Ah não Você vai vir com esse fato Sim Sim, ele vai vir com fatos Fatos A OTAN tem um nome Que é um acrônimo Organização Do Tratado Do Atlântico Norte A OTAN foi criada Durante a Guerra Fria Não Existe Nenhuma Justificativa Pra OTAN Existir A OTAN Não deveria Existir A OTAN É Os Estados Unidos E o resto É figurante Mas não avançou É mentira esse papo Eu tô mentindo pra você Mas eu tô mentindo A OTAN não é uma ameaça à Rússia Não Calma aí Eu tenho um mapa Eu tenho um mapa Peraí Eu tenho um mapa A OTAN Fez um acordo Existe um Memorando Tá Este aqui É um memorando Tá Entre o Baker Tá Secretário do Departamento de Estado Estadunidense E o Gorbachev Prometendo Em 1990 Que a OTAN Não Se expandiria Tá Para o Leste Tá Sabe o que aconteceu? A OTAN Se expandiu Esse mapa aqui Gente Da BBC Tá Vocês estão vendo aqui Quem ingressa na OTAN Depois de 97 Todo mundo que tá aqui Nesse amarelinho Laranjinha Ingressou na OTAN Depois de 97 Essa é a expansão Da OTAN Para o Leste Tá Essa é a expansão Da OTAN Para o Leste Esse mapa Está publicado Pela BBC Londrina Mapa Da BBC De Londres A OTAN Se expandiu Para o Leste Tá Agora a gente ainda tem aqui em cima Tá A gente ainda tem aqui em cima Finlândia e Suécia Tá Fica tranquilo Não É brincadeira Claro que não Eles fazem exercício militar Cara A OTAN não pode ter novos membros É isso É proibido a OTAN ter novos membros A OTAN é uma aliança militar Quanto mais membros ela tem Mais ela domina o mundo É pra se proteger E proteger a Europa É claro que é Pro Estado de se proteger Ele tem que invadir o Iraque 200 milhões de quilômetros De distância dele Cara Você acredita mesmo nisso? Eu não preciso de falar Cara Eu não preciso de falar Eu não preciso de falar Monarque tá falando por mim Monarque tá falando por mim O Monarque Coringou O Monarque Coringou Esse é o grau Bom Tinha um relatório Aí Tinha um relatório Tinha um relatório Tinha um relatório Tinha um relatório Depois A gente meio que Falou que o relatório Era falso Né Mas quem que falou Que o relatório Era falso Né É Foi Alguém de fora? Não Não foi Né Meio que quem falou Foi o próprio Estados Unidos Ahn Tá Né Aqui ó BBC de novo Tá BBC de novo Como dois espiões Ajudaram a causar A guerra no Iraque O principal argumento Que levou Os Estados Unidos A Grã-Bretanha A invadir o Iraque Há 10 anos É de que Saddam Hussein Possui armas de destruição Em massa Foi baseado Em informações falsas Que legal Que bacana Cara engravatado Burocrata da CIA Fala que Pra você comer cocô É pra comer cocô Porra Não para Você não pode ter Um pensamento Tão Tão Ideoliz... Colonizado Capaz Idealizando Não, não é ideologizado É idealizando Você tá idealizando Esses órgãos burocráticos Por exemplo Você vê o Brasil Tem algum órgão burocrático Aqui no Brasil Que você tem plena confiança? Não E por que você tem plena confiança Num órgão burocrático De um outro país? A questão não é Não é A confiança na CIA A questão é Você tá confiando Que aquelas informações Eram verdadeiras E que as informações Não eram verdadeiras Porque o Iraque Não tinha a porra De uma bomba atômica Mas o meu ponto é Esse super órgão Fica Falou que tinha Mas não era O melhor serviço De inteligência Do mundo? Não era Não era, gente Não era O melhor E o maior? Tem que decidir Olha os dois botões Tem que decidir Ah, mas Né Tem um outro motivo aí Mané, 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 mané Tchê, tchê Mané Eles erraram Eles erraram Do risco, velho Vale Entre Um milhão Um milhão De iraquianos De iraquianos Mortos Para este senhor Um milhão De vidas humanas Jogadas no lixo Vale O risco Porque a vida Não é dele Vale o risco Qual que era o risco? O risco O risco é que Se ele tivesse Ele Tinha a chance De se tornar Uma nação soberana E tomar As próprias decisões Sobre sua própria economia Que tem petróleo Para um caralho Esse é o risco Vale o risco De o Iraque Ter uma bomba atômica E invadir o Iraque Para confiar Porra, invade aquela porra, velho Eu não quero Saber se ele tem Uma bomba atômica Quando ele for usar Aquela merda Então invade Porra Bom, então invade o Brasil Também se a gente quiser Fazer uma bomba atômica Por que não? Aí não Por que não invadiu a Índia? Por que não invadiu o Paquistão? Por que não? O Brasil poderia usar A bomba atômica? Mas ele não tem Bomba atômica Mas e se fizer um relatório? Porque o Iraque também não tinha Só precisa do relatório, não é? Não é a maior? Não é a melhor? Agora, vamos lembrar daqui Da perseguição Ao nosso programa nuclear independente Vamos lembrar aqui Da perseguição lava-jatista Ao almirante Oton Que foi Preso Com acusações falsas Se usou de lawfare Contra o almirante Oton Tá? Pra gente não ter Sequer a tecnologia O Brasil Desenvolveu Uma centrífuga De novo tipo Gente O Brasil Conseguiu desenvolver Uma tecnologia Autóctone De beneficiamento O homem Foi Perseguido Condenado Por crimes Que não Cometeu E todo o programa Foi pra Casa Do caralho Sem relatório Se quisesse fazer Os Estados Unidos Estaria justificado Invadir o país Não Porque nós não Representamos uma ameaça E o Iraque Representar uma ameaça Se tivesse uma bomba atômica Sim Tipo A verdade que você Tá querendo ignorar É que eles sabiam Que não tinha porra Nenhuma de bomba atômica E eles usaram isso De desculpa Porque eles precisavam Estrategicamente Controlar aquelas reservas De petróleo Isso é muita teoria Da conspiração Não Isso não é teoria Da conspiração Isso é real Isso é real Muita teoria Da conspiração Não é a realidade Da vida Um governo Ele criou Um relatório De inteligência Falso Pra dominar Um outro país Pra conseguir Roubar O seu petróleo E lucrar Centenas De bilhões De dólares Manter A sua indústria Armamentista Que é A principal Âncora Da sua economia Desde a segunda Guerra mundial E roubar Aquele país Isso É os Estados Unidos Resumido Os Estados Unidos Se tornou O hegemon Do bloco Capitalista Por causa Da segunda Guerra mundial E vem mantendo A sua máquina De guerra Desde então Quem falou Da máquina De guerra Estadunidense E da sua Relação Pra manter Isso Não foi Simplesmente O Gdanov Foi o Keynes John Maynard Keynes Fala disso Keynes Fala disso Extrair a reserva De petróleo Da grama Exatamente Isso é coisa de filme Monarque Isso é Hollywood Caralho Então o que você acha Que é Tipo Quais as suas estratégias Que você acha Que esses caras Que tem Como que os Estados Unidos Lucrou com essa guerra Feriado Quem passou a comandar A indústria petroquímica Iraquiana Feriado Um bilhão de recursos Agente espião E tudo que é canto 800 bases militar Eles não fazem nada de errado Tudo que eles fazem São justificado Tudo que eles estão fazendo É pra defender a democracia No planeta O meu ponto é As negatividades Produzidas Não superam As positividades Positividade Pra quem? Explica Pra um milhão De pessoas Que morreram Explica Pra as dezenas De milhões Que vivem num lugar Que não tem mais Sociedade civil Qual que é a positividade? Foi positivo Pra quem? Pra além dos donos Da indústria armamentista E da indústria petroquímica E da indústria De transformação Estadunidense E britânica E francesa Foi positivo Pra quem? Qual que é a positividade Sendo produzida Com essas guerras? A proteção Do ocidente Que proteção Do ocidente? A proteção Dos nossos valores Ocidentais Que democracia E que liberdade A liberdade Que o galo Tem de ser Torturado Dentro de uma Delegacia de polícia A democracia Brasileira Onde todo mundo É verde Mas quem é verde Escuro Morre 20 anos Antes Que democracia Que liberdade Mas é um Grau De viralatismo Já não invadiu o Brasil Cara Hoje não Os caras não conseguem Ninguém vai dar o crânio Eles vão invadir o Brasil Porra Espera mais um pouco Eu não sei Eu não vejo Nesse jogo geopolítico Eu não Coloco países Como mocinhos E vilões Entendeu Eu vejo só Interesses Política E como eles são feitos Entendeu E os Estados Unidos Faz muita merda Em todo lugar Eles assassinam pessoas Eles fazem regime change Eles iniciam guerras Eles ensinaram guerra No Vietnã Jogaram gás mostarda Que provoca alterações Nas pessoas Então os Estados Unidos Já fez vários crimes de guerra Eles não são mocinhos Eles não tem o interesse De proteger o Brasil De nenhuma forma Pelo contrário Eles querem explorar o Brasil E nos manter fracos O quanto eles puderem Abla E abla Meu Deus Cara Esse corte aqui Valor ocidental É minha rola de óculos Meu irmão No Vietnã Por exemplo Os índices de Liberdade econômica De desenvolvimento humano De qualidade de vida Melhoraram Depois da intervenção O Vietnã Expulsou O colonialismo francês O colonialismo japonês E o colonialismo yanque Todos os índices Que melhoraram No Vietnã Melhoraram Depois da expulsão Dos três Colonialismos Que o Vietnã Expulsou Os Estados Unidos Fez uma guerra Covarde Em toda A Indochina Os Estados Unidos Ainda Hoje Ainda Hoje É responsável Por centenas E milhares De mortes No Vietnã No Laos E no Camboja Meu Deus Melhoraram Ah cara Desculpa Hoje é um país Onde as pessoas Vivem muito mais Tem muito mais Empresas Por que? Porque tem uma revolução E porque tem um partido No poder Tem uma qualidade de vida Muito melhor Inclusive Os estadunidenses Hoje em dia Se mudam Para o Vietnã Para se aposentar lá Porque no Vietnã Socialista No Vietnã Socialista Tem plano de saúde Tem saúde Para o povo Tá Tem saúde Para o povo Os vietnamitas Salvaram O Vietnã Dos seus invasores Os americanos Têm jogado gás de mostarda Não A questão não é A questão é Os americanos Invadiram eles Desmataram Estupraram Milhares de Vietnã Muitas Jogaram gás Mostarda Fazendo Transformações Absurdas Nos corpos das pessoas Até hoje A gente tem as pessoas Com câncer Por causa disso Até hoje As bombas Matam mais de 20 mil Pessoas por ano Eles causaram Desenvolvimento econômico Você tá de sacanagem Eu não tô dizendo Que eles deveriam Ter invadido E que por ter invadido A vida deles melhorou É exatamente isso Que você disse E você defendeu O direito de invadir Baseado em relatório falso Você literalmente Disse isso Tá Não é que você não tá dizendo Você acabou de dizer isso Você disse isso Reiteradas vezes Nessa conversa Não uma Não duas Não três Tá O meu ponto é o seguinte Quando eles levaram Esses valores ocidentais Para o Vietnã A vida das pessoas Melhoraram Meu Deus O custo disso Foi muito alto Foi alto Mas o ponto é Hoje O Vietnã é melhor Do que ontem Cara O malabarismo É totalmente Fistale É muito racista Isso É muito racista Você falar Que os valores ocidentais Os caras levaram Imperialismo E morte Quem salvou O povo Vietnamita Foi o próprio Povo Vietnamita O Vietnã Ganhou a guerra Meu amigo O Vietnã Ganhou a guerra Por causa dos Estados Unidos Têm invadido Isso é um fato A questão é Antes da invasão Era um país Pior Hoje É um país melhor Mas o que tem Uma a ver Com a outra É sempre assim Porra Antes dos Estados Unidos Entrar É um país pior Depois que eles saem É um país menor Nunca é assim Com raríssimas exceções Como agora No Afeganistão Onde eles saíram De maneira Absolutamente desastrosa Foi 50 anos Depois da guerra Cara Você tem uma fixação Pelos Estados Unidos Que é inumana Cara Não é possível É inumana É exatamente isso É inumano Se fosse humano Tinha empatia Com outros seres humanos A fixação É inumana Perfeito Você é muito anti-americano Cara Eu não sou anti-americano Esse é o problema Eu sou um dos caras Que mais defende A cultura americana Mas eu não sou ingênuo Porra Eu não sou um Um cara que acha Que no rame Da geopolítica Existe bondade Ou que os Estados Unidos Tá protegendo o Ocidente Cara Eles só querem Eles querem Poder pra si E é só isso Não é Você já conheceu Algum político Que não quer só poder pra si Foda-se o resto Mas não é isso O que eu tô dizendo Não é que eles têm A grande missão De proteger o Ocidente É isso que você disse Você disse literalmente E eu te cito Os Estados Unidos São O pilar que defende O Ocidente Você disse Literalmente isso Sem os Estados Unidos O Ocidente Não sobrevive É o sustentáculo Essencial Do Ocidente Você tira os Estados Unidos Não sobra nada Não é que você disse Com outras palavras Não é que poderia Ser interpretado Que você disse isso Você disse Literalmente isso Você chamou Os Estados Unidos De um sustentáculo Do Ocidente Com cada uma Dessas palavras Estou dizendo aqui No caminho De se proteger E de proteger O próprio país Eles acabam sendo Um sustentáculo De proteção Pra todo o Ocidente E agora você disse De novo Isso que é na prática Tá bom Vamos concordar Em discordar Vamos concordar Em discordar Assustador Abismal 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 Eu nunca vi Uma defesa Tão loucamente Apaixonada Do indefensável Nossa cara Eu vou mandar Minha cartinha Pra Twitch E pedir meu adicional De insalubridade Do mês Porque Meu Amigo Meu amigo Tá Difícil Demais Jovens React do dia Tá feito Tá Beijo no coração De vocês E ó Tchau Tchau Terminou Mas não terminou Não terminou Sabe por quê? Porque tem Paraíso Dos cupons Tem cupom Para um Caralho Tá cheio de cupom Vamos lá Assim disse João Cupom Nas ciências Revolucionárias Se quiser entrar O link Tá aparecendo Aí Mas você fala João Você tem cupom Na Boitempo? Tenho Assim disse João 20% De cupom Na Boitempo João Tem cupom Na Revolustor? Tem Assim disse O João 20% A partir de dois Posteres Você ganha 20% Mas João Queria comprar um livro Do Lavra Palavra Tem também Assim disse O João 15% Nos livros Do Lavra Palavra Mas João Queria um livro Do Ruptura Editorial Mas tem Fica tranquilo Assim disse O João Só assim disse O João Você ganha 15% Lá Ah mas eu queria Fazer um curso Da Classe Esquerda Fica tranquilo Também temos Um cupom Na Classe Esquerda É assim disse O João Tudo junto 15% Mas João Eu queria na verdade Um livro Da Autonomia Literária Eu tenho um cupom De 20 reais Na Autonomia Literária Hashtag Assim disse O João Mas João Não é o bastante Eu preciso de mais cupons Eu preciso de um cupom Para eu aprender Mandarim Então fala Xê Xê Guhan Lauxi Por quê? Porque lá no Guhan Mandarim A gente tem também Um cupom De 20% De desconto No curso Assim disse O João 20% Guhan Mandarim Tá o link Aqui embaixo Milhões de cupons Em breve a gente volta Com outro vídeo Assina o canal Liga o sininho Curte Comenta Printa um QR Code Tatua na testa Faz o que você quiser Beijo No teu coração E tchau tchau O capitalismo falhou Falha E falhará Em cada uma das sociedades Aonde Ele Tchau Tchau